Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Estéia, fundadora deste lindo canal Ateliê Estéia SL Ideias incríveis para organizar seu ateliê Pra você que já tem um ateliê um pouco mais amplo, você pode colocar amostras de tecido no seu ateliê Pra você que já faz costura pra vender, você pode fazer amostra de tecido que você mais usa ali no seu ateliê Igual essa imagem aqui E essa é uma tica interessante Como que você pode fazer amostra de tecido no seu ateliê? Simples, faz assim Coloca um prego na parede de um lado e coloca um prego na parede do outro lado e faz um varalzinho Amarra um barbante de um lado, amarra o barbante do outro e faz um varal E pega prendedores, sim, prendedor de roupa mesmo e vai prendendo as amostras de tecido Igualzinho a pessoa fez aqui do outro lado Então é uma boa ideia fazer essa ideia aqui no seu ateliê Assim você vai ter a amostra de tecido, o varal vai ficar por trás do tecido, das amostras de tecido Então quase ninguém vai ver o varal E vai ficar bem legal, vai ficar bem colorido ali o seu ateliê Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar Te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com Lá você vai encontrar diversos cursos e claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples Para que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda, consegue entender Então chega naqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e o custo é ó, lá em cima Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto Então corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar Aqui vemos um negócio bem complexo se você for parar pra pensar, não é verdade? Mas calma que eu vou explicar cada detalhezinho dessa imagem Aqui vemos que são fitas tipo washtapes, não é? Mas você pode organizar as suas fitas, suas rendas, suas fitas de gorgurão, fita de cetim E qualquer outro tipo de fita que tem aí do outro lado no seu ateliê E como que você pode pegar esse mecanismo e trazer pro seu ateliê? É simples, lembra aqueles ganchinhos que eu falei que é pra você pegar e trazer pro seu ateliê Porque vai ser o seu melhor amigo? Então, olha que interessante Você pode pegar ganchinhos desse mesmo tipo e pegar varetas em madeireira ou em lojas que vendem essas varetinhas Cortar do tamanho que você preferir e aí vai ficar ao seu critério Você pode colocar uma vareta inteira de ponta a ponta Ou você pode pegar e fazer só uma estação ali de fitas e colocar várias estaçãozinhas de fitas E aí você pode pegar os ganchinhos, colocar um do lado do outro e colocar ali em cima a varetinha E você pode organizar as suas fitas do jeito que você quiser Aqui ao lado temos uma organização de linha muito, mas muito, 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 muito simples Que é sapateira Sim, você pode comprar uma sapateira que ela é toda transparente Claro que tem que ser transparente pra você ver quais são as linhas que você tem aí no seu ateliê E por que transparente? Porque você pode organizar as linhas por cores E todos os tipos de linhas que você tem aí do outro lado Você pode colocar naquele setor da linha amarela, no setor da linha azul, no setor da linha verde E aí você sabe que você tem linha poliéster verde, você tem linha de nylon ali vermelha Ou linha de nylon transparente Enfim, a estação de linha, que aqui foi feita uma estação de linha com uma sapateira Você pode comprar esse tipo de sapateira ou você mesmo pode fazer, você mesmo pode criar E essa sapateira foi feita com plástico cristal Ou você pode comprar, como eu havia dito, certo? Outra ideia bem interessante também é você pegar palito de churrasco E uma cestinha que tenha furinhos em volta é bem interessante Ou você pode até mesmo fazer com garrafa pet Pegar e furar de um lado e do outro, passar o palito e colocar suas fitas Organizar as suas fitas desse modo aqui Fica bem legal e é bom porque você organiza tudo num lugar só Então organização na hora da costura é a palavra-chave, não é mesmo? Que é uma parede inteira com prateleiras, né? É como se fosse um móvel com muitas prateleiras e vários potes ali E aí eu volto lá naquela ideia lá dos potes Lembra? Que você pode pegar tanto pote de margarina, quanto pote de vidro, quanto pote de outros condimentos Enfim, e fazer uma exposição aí no seu ateliê Igual você tá vendo aqui atrás, tá vendo? Que eu tenho as minhas miçangas de decoração, tenho as minhas linhas, as minhas tesouras aqui em cima Tá vendo? Ficou bem bonito Eu podia sim colocar várias prateleiras aqui e organizar todas elas em potes Linhas de bordado E que você não sabe o que fazer porque elas sempre ficam amarrotando, sempre embolando Uma dentro da outra naquela caixa de fitas, naquela caixa de linhas Eu trouxe a solução pros seus problemas e pasmem É muito simples e eu tenho certeza que você nunca tinha pensado nisso Olha que ideia interessante Você pode pegar prendedores de roupa, sim Você pode pegar ali duas ou três pacotinhos de prendedores de roupa E enrolar a fita, sim, a fita ali você pode enrolar E aonde é o pegador você pode colocar nos pregos, né? Você pode fazer uma estação de fitas, né? De fitas também é interessante As fitas menorzinhas, né? Mais estreitinhas Você pode começar a fazer desse jeito também Mas aqui a gente tá falando de linhas de bordado Então as linhas que é próprio pra bordado à mão É interessante você fazer esse projeto Aqui é muito simples A pessoa pegou um quadro Colocou vários preguinhos sem cabeça, né? Com uma distância de mais ou menos um ou dois dedos Entre um prego e outro Pegou vários prendedores E enrolou todas as linhas que ela tem ali no ateliê dela E organizou as linhas por padrão de cor E ficou bem legal E é bem interessante você organizar também o seu ateliê por padrão de cor A pessoa pegou um cano daquele Cortou todos eles do mesmo tamanho E juntou todos eles ali numa padronagem Um em cima do outro ali numa padronagem Pra ficar bem interessante Colou uma placa atrás Uma placa de MDF Ou até mesmo uma placa de EVA Também um plástico Algo pra fechar a parte de trás Cortou o excesso E também colocou as linhas ali dentro Ali ficou como o organizador de tubos de linha É bem interessante essa ideia Olha que ideia legal essa daqui Essa é uma dica que eu adoro E que eu faço aqui no meu ateliê Que é você pegar ganchinhos, tá? Então você pode pegar aqueles ganchinhos Que vêm de loja de utilidades Que são ganchinhos que você tira ali aquela etiqueta E cola em qualquer superfície Então, faça uma coleção daqueles ganchinhos Porque vai ser assim O seu melhor amigo na hora de organizar o seu ateliê Aqui a pessoa comprou vários ganchinhos do mesmo tipo E organizou tudo um do lado do outro E os ganchinhos virou uma espécie de dispenser de zippers, né? Abaixo ali você pode ver que são aqueles prendedores de papel, tá? Num tamanho um pouco médio pra grande Onde a pessoa pegou e organizou os zippers Então a pessoa pegou o ganchinho, né? Colocou ali na porta de um armário Ou até mesmo na mesa da sua... Na porta da mesa da máquina de costura Colocou o ganchinho, vários ganchinhos ali E pegou prendedor de papel Que vende em qualquer papelaria, tá? Esse tipo de ganchinho, esse tipo de prendedor de papel Vende em qualquer papelaria Pegou e prendeu os zippers Então se tem zíper de 20 centímetros, 15 centímetros De 40, de 50 Ela pegou e foi organizando por tamanhos ali os zippers Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau!